Tem uma música, que a composição é do Nelson Cavaquinho, mas eu lembro muito da Alcione cantando, com esse timbre inconfundível dela, e acho que, para os tempos que correm, essa música diz muito. O sol há de brilhar mais uma vez a luz há de chegar aos corações Do mal Será queimada a semente O amor Será eterno novamente O amor Será eterno novamente Prêmio da Música Brasileira Celebrando esse país chamado Música 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 Música